Cansei da sua cara Se não entendeu, eu vou explicar Não deixem te dizer O que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim 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 Uma boa menina faz assim Hey 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 Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sento assim, quico, quico assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Não me interessam o que pensam de mim Eu sento assim, quico, quico assim Assim Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica, quica assim Quico assim, senta assim Tchau